Música Música E quem sabe tá comigo mais? Não deixe o samba Um ouro foi feito de samba De samba pra gente samba Um ouro foi feito de samba De samba pra gente samba Aqui começou uma história Falaram com meu companheiro O homem do churro Parece absurdo, foi o futuro O que quer dizer que você não tem Vai vendo O homem do churro que se chama portuguesa Digo o churro Ninguém te apoia do peito do churro Eu me assino que eu vou Portuguesa Você é luz Não é a vida do mais é o meu nome Não me chamo surdo, mas há do que for O homem do churro Pode apanhar Há um fogo que vibra na força do churro Não é só um sonho, não é um badeiro Tem uma família tocando o recalhe Você cantando e tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor que é um instrumento Viva o churro Viva o churro Batuqueiro, batuqueiro Cantando o samba, pode bater no randeiro Batuqueiro, batuqueiro Cantando o samba, pode bater no randeiro